E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Grace Silva, sou professora de Física no canal Nacademy Brasil no YouTube e eu já tenho dois cursos publicados no canal, que é Física para o Enem Força e Movimento e Física para o Enem Trabalho e Energia. Tem mais dois cursos vindo por aí, que é Energia Térmica, parte 1 e parte 2 e futuramente teremos aulas de comportamento térmico dos sólidos e dos gases, beleza? Eu tenho 24 anos, sou cearense, sou formada em Física pela Universidade Estadual do Ceará, modalidade de licenciatura plena e atualmente sou mestranda em Ciências Físicas Aplicadas, com ênfase em Física da Atmosfera. Minha pesquisa é acerca de estudo dos padrões de ventos no litoral cearense, utilizando dados estimados por satélite. Eu acho importante falar para vocês os assuntos que mais caem no Enem, né? E eu vou citar os quatro principais, na minha opinião. A mecânica, a energia, a termofísica e a eletricidade. Quando se fala de conteúdo específico, os temas que mais caem no Enem são transformação de energia, energia térmica, mecânica newtoniana e eletricidade. Principalmente aquelas que envolvem os circuitos elétricos residenciais, são as questões mais pedidas do Enem. Fenômenos ondulatórios também costumam cair demais nas provas do Enem, bem como um pouco de óptica. E um fator muito interessante é que as questões do Enem, elas estão sempre relacionadas com o cotidiano do aluno. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha breve apresentação. Não esquece de dar um like nesse vídeo, compartilhar com os amigos, compartilha no Facebook, no WhatsApp, se inscreve no canal, principalmente se inscreve no canal, na Cada um em Brasil. Curte a nossa página no Facebook, na Cada um em Brasil. Geralmente ocorrem muitos sorteios, é muito bacana. Beleza? Abraço!